E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando a diferença entre o rendimento da Nuconta versus o Tesouro Direto Considerando atualmente o cenário atual com a Selic a 3,75% ao ano Essa aqui é a tela da corretora que eu estou utilizando atualmente, a Rico Então na parte da esquerda vocês podem ver os tipos de investimento como ações, COE, Tesouro Direto, Renda Fixa, Fundos de Investimento, BMF, ofertas públicas, opções Mas eu vou estar mostrando para vocês mais o Tesouro Direto e a Renda Fixa Então Tesouro Direto vocês podem ver que tem aqui o Tesouro Selic que vai vencer em 2025 Mas você consegue resgatar o mais rápido possível Ele paga a taxa Selic que atualmente está 3,75% Então existem outras opções como o Tesouro Prefixado 2023 Que está pagando 5,53% Então teoricamente ele está pagando um pouco mais do que a Selic atual Tem outro Prefixado 2026 que vai pagar 7,75% com vencimento em 2026 Mas não vale a pena você resgatar esses aí Pois você vai ter prejuízo se houver um resgate assim antecipado E tem o Tesouro IPCA que vence em 2030 Que vai pagar 4,08% mais a inflação Considerando assim a inflação de 12 meses puxado em março desse ano Está mais ou menos nos 3,3% Então 4,08% mais 3,3% Você vai estar em torno de 7,38% Então teoricamente esses investimentos aqui Ele está pagando um pouco mais do que a própria Nuconta Que está pagando o Selic Então esses são os investimentos Então juros semestrais quer dizer que cada semestre Ele vai estar pagando Vai estar caindo esse valor na conta da sua corretora E tem o Tesouro Prefixado com juros semestrais Com vencimento para 2031 Que está pagando 8,43% Então está pagando até que um pouco bem acima Quase mais do que o dobro da Nuconta Mas eu estou falando isso agora Pois o Selic, vocês não sabem o que pode acontecer mais para frente Mas a Selic pode subir ou pode cair mais também E tem o Tesouro IPCA que vence em 2026 Está pagando 3,58% Mais a inflação que o acumulado de 12 meses estava 3,3% Então você soma 3,58% mais 3,3% E tem o Tesouro IPCA também que vence em 2035 4,72% mais a inflação E outro que vence em 2045 4,72% mais a inflação Então esses são os investimentos no Tesouro Direto Que você paga atualmente mais do que a própria Nuconta Mas tem esse valor mínimo que você tem que investir Os 30, 31 reais, 33 Então esse é o porém Você precisa ter um valor mínimo para investir Lembrando que as aplicações no Tesouro Direto Tem a incidência da tabela do Imposto de Renda Aquela tabela regressiva Quem não sabe isso dá uma procurada no Google Por fim, vale lembrar que as aplicações do Tesouro Direto É garantido pelo próprio Tesouro Nacional Então é um dos investimentos assim bem seguros Então eu espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu!